Hoje aqui pra te dar uma dica de como se dá um drive com curva. Drive que faz uma curva daqui pra esquerda e pra você pra direita. O normal é você entrar com esse ângulo aqui. Então, o drive com curva, o ideal é você pegar a bola pelo lado de fora aqui. E como é que você consegue fazer isso? Na hora que você tira aqui a raquete pra trás, você abaixa um pouco aqui o punho, aí a borracha já vira pra cá, e aí você consegue pegar ela pelo lado de fora. O resto é igual, você coloca o ombro, gira e faz um movimento. Só que o movimento, ao invés de terminar pra frente, você termina aqui quase que dando um nó na garganta. Mas o importante é você pegar pelo lado de fora dela aqui. Então, pra isso, ao invés de você tirar aqui reto, você abaixa um pouco a raquete. A dica de hoje foi rápida e é isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva aqui e todos aí comentem e deixem suas dúvidas pra que eu possa dar algumas dicas aí pra vocês, tá bom? Um abraço!